Oi pessoal, eu sou o Líber com um pouco mais de voz. Eu sou o Rodrigo e não tem tanta voz assim. E estamos aqui com o nosso... Você quer apresentar ele ou ele se apresenta? Acho que ele se apresenta porque eu estou sem voz. Sérgio e ele se apresenta. Eu acho que eles não me conhecem, mas meu nome é Sérgio. Sérgio Cabres. Está escrito aqui, ó. Isso, exatamente. Eu sou editor da Café Espacial e estou aqui na Bienal para fazer um lançamento do meu trabalho com o Alan Ledo, que é o vazio que nos completa. Que você trouxe aí, eu espero para eles poderem conversar. Aqui, aqui, aqui. Exatamente. Muito bem. O lançamento da Júpate Books. E o que você pode dizer sobre o álbum? Diz aí. Além dele ser muito bom... Isso, que é sempre importante. Ele conta a história de um rapaz que é diagnosticado com esquizofrenia, depois de um surto psicótico. E quando ele começa o tratamento... Quando ele começa o seu tratamento, ele conta com a ajuda de um grande amigo. Mas tudo muda quando ele se apaixona por uma bibliotecária e seu amigo diz que ela não existe. Então ele passa a se questionar sobre o que é real em toda a sua vida. Afinal, se ele é esquizofrênico... E talvez a grande questão seja, né? Se algo que te faz bem não existe, a gente precisa ficar preso à realidade. Então a grande questão é essa. Mesmo porque várias pessoas fazem isso em diversos âmbitos. Exatamente. Muito bom, cara! Boa! Fiquei bem feliz. Foram dois anos e meio de produção com o Alan. Foi um processo bem curioso porque eu nunca tinha trabalhado com uma história tão extensa. E já tinha trabalhado com o Alan antes. Mas foi um processo bem bacana porque eu não passei simplesmente roteiro para ele. Nós construímos juntos. Isso foi fundamental para que a história que a gente pensava e desejava realmente acontecesse. Puxa! Foi bem bacana, cara! Eu curti a ideia. Quando que lançou o livro? Agora? Agora, ontem. É, por exemplo. Primeiro dia. Nunca coloquei as mãos dele. Ainda não coloquei também. Tem que passar ali e comprar depois. Mas eu só vou fazer isso no final do dia. Porque, cara, ficar carregando é uma merda. Eu não trouxe mochila, cara. Cagado. E tem material, né? Para carregar aqui. Não, então. Ontem eu já carreguei 15 gibis daqui. Só que comprei tudo na última hora. Para isso mesmo. Para não ter que ficar carregando. A gente já até tinha ido embora. Ah, sim. Peguei a última hora mesmo para não carregar. Mas a gente não está aqui para falar de mim. Voltando aqui. Eu tenho uma pergunta. Tipo, você... A experiência aqui a respeito de esquizofrenia e doenças mentais. Você fez uma pesquisa? Sim. Antes de me tornar designer, eu trabalhei por quase 12 anos numa farmácia. em cidade natal. E ali eu me deparei com algumas situações, né? Esse assunto despertou muita curiosidade. E até então ficou, né? No meu inconsciente. Mas projetando ali essa história com o Ala, eu resolvi trabalhar de uma forma mais profunda, né? A respeito até para não caracterizar a esquizofrenia como doença. Tecnicamente não é. Aham. E tão pouco como o Louco. Outros clichês assim, pejorativos, né? Tudo. Mas você chegou aí num sanatório, conversou com os clientes? Não. Não propriamente. Mas eu contei com o apoio de uma amiga psicanalista. Ah, legal. Que me orientou muito, assim, me deu muitos artes pra eu me aprofundar nessas pesquisas. E também, independente disso, eu procurei outras visões, desde a filosofia, a religião, para ver como esse assunto é abordado e tentar respeitar os pontos de vista desse jeito. Porque tem uma corrente de discurso anti-manicunial, né? Isso, tem. Porque quando você pega essa questão, por exemplo, o cara esquizofrênico, você praticamente coloca ele num rótulo e tira a identidade dele. Sim. Tira a humanidade dele. A tua perspectiva é a partir dessa... É, a gente tomou muito cuidado para evitar, né, esses clichês. E também, em nenhum momento, a gente retrata a esquizofrênia como doença. Não existe a palavra doença no livro. Sim. Por mais que a gente trabalhe com o imaginário, o que que é, né, alucinação ou não, a gente teve isso muito... Cuidado. É, muito cuidado para retratar de uma forma bem respeitosa quem lida com isso, direta ou indiretamente. Eu li muitos casos, né, de pessoas que têm uma pessoa com distúrbios psicóticos, né? Não só esquizofrenia, mas... E é muito difícil. Até porque existe muita ignorância, né? Sim. Desde a religião mesmo, tratando o músico assim algo demoníaco, até pessoas que não compreendem e destratam, né? Impossibilita uma pessoa de recuperar, de se recuperar socialmente, justamente por acreditar que não tem volta. É, bem bacana, cara. E tudo graças ao Alan, que começou a dar a ideia e se dedicou aí dois anos e meio. E você já tem parcerias com o Alan, né? Pelo menos como editando o material dele, né? Nós já publicamos alguns trabalhos na Café Espacial e isso nos deu, né, uma sintonia legal para projetar algo maior. O Alan, ele tá morando aqui em Curitiba? Ele é. Ele é da Curitiba? É, ele tá morando em uma cidade próxima, se não me engano, que era quadro, eu acho. Sim, isso. Mas ele é de Curitiba. Bacana. E a Café Espacial, a Fantasana? A Lídia, que não está aqui. Ou a Lídia? Lídia, você não está aqui. É, daqui a pouco vão achar que a Lídia é minha amiga imaginária, né? Pode ser. Ela nunca está nos eventos. Mentira, não. Ultimamente que a gente tem ficado com poucos eventos. Mas a Café, a gente tá tentando ver se rolar uma edição para a Comic Con. Eu estarei lá com o livro, né, na Comic Con. Que em dezembro, né? É, em dezembro. Vou ver se eu aproveito o embalo e lanço uma edição nova. Mas, pelo menos, se não sair em dezembro, no primeiro semestre do ano que vem, é garantido. Independente do governo que entrar, a gente vai seguir produzindo. Que adianta, afinal, que a disposição é resistência, né? Exatamente. Nunca foi fácil, mas nunca foi motivo para a gente parar. Isso nunca nos parou, né? Exato, cara. Pô, muito legal, cara. Pô, muito bom. Pô, parabéns, Serginho. Espero que vocês gostem. Ah, vamos lá. E aguardaria a crítica. Vai rolar. Vai, vai. A gente só tem que dar um tempo, porque a gente tem que ler uma pia. Não, não, não. Eu espero até no final da Bienal ter, finalmente. Não, até o final da Bienal esse vídeo vai estar... Não, não vai estar no ar. Não vai estar. Porque é a cada dois dias, então vai ter... Daí tem o da Lully, que já foi, Eduardo. Olha, se entrar antes na Comic Con é bacana, né? Dá pra falar que eu estarei na Comic Con. Então vamos fazer. Ele estará na Comic Con. Ele estará na Comic Con, se existe XP, com... Com uma mesa que a gente não sabe, mas... É, não sabe o nome da mesa, mas ele vai estar lá, você encontra ele lá. Olha ali. Beleza. Tchau, almoçada. Valeu, pessoal. Obrigado, Serginho. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.